Está chegando o tradicional bola e viola da ABB e a rádio On The West traz pra você o boletim informativo com todas as informações e novidades. Falamos com o presidente da ABB, Renato, que nos informou sobre as novidades que terão este ano. Este ano a gente está realizando a 27ª edição do bola e viola. Este ano vamos ter shows com Léo Reis e Maritaca no 2º domingo e com Evaldo e Gabriel no 1º domingo. Além do tradicional futebol que a gente já tem todo ano, e este ano vamos ter competição na música, tentando resgatar a parte cultural que estava meio abandonada nos últimos anos. Então a gente está fazendo um resgate cultural na ABB deste ano com o bola e viola. Renato falou sobre as parcerias que vão acontecer durante os dois domingos do bola e viola. Este ano vamos estar com uma parceria com a Cão Viver, a ONG Cão Viver, que vai estar nos auxiliando com a questão da arrecadação de medicamentos para os animais, auxiliando na doação de dos animais, com a arrecadação de ração. Vão estar contando com o apoio da Câmara Municipal de Piauí. E a Prefeitura Municipal este ano vai estar com uma tenda e auxílio de saúde para o pessoal, dando informação de saúde para todo o pessoal que for procurar lá. Conversamos também com Carlos Alberto, que está responsável pelas inscrições dos jogos e campeonato da música. Queremos dizer que o bola e viola deste ano ele vai ter que voltar a resgatar a disputa na viola. As inscrições podem ser feitas comigo através do WhatsApp 37998365239. Eu sou Carlos Alberto e estou coordenando a disputa da música, que será realizada durante a bola e viola da ABB. Carlos falou também sobre as inscrições e informações que são importantes. Bom, o nosso evento vai se realizar da seguinte forma. Todos os inscritos apresentarão duas músicas na fase classificatória, que serão avaliados por um corpo de jurados composto por três pessoas. Os classificados vão para a disputa final, onde apresentarão mais uma música, também sendo julgados por esse corpo de jurado. E aí então nós teremos o vencedor, segundo e terceiro colocado. Primeiro e segundo vão receber, além do troféu, uma premiação em dinheiro e o terceiro vai receber o troféu. E para fechar este boletim, Renato, o presidente, deixou o convite. Fica o convite então para toda a população de Piuí, vai estar prestigiando o nosso 27º Boga e Viola, que estará ocorrendo no dia 30 de junho de 2019 e no dia 7 de julho de 2019 na ABB de Piuí. Cabe-se aguentar que vamos estar também tendo atração para todos os públicos, principalmente para as crianças. Então vamos estar atendendo todos os públicos, vamos ter brinquedos, diversão para todas as crianças, pegar o futebol, música e a praça de alimentação.